A Todo Mundo A Todo Mundo A Todo Mundo eu dou piscis Perguntando por meu bem Tendo o coração vazio Vivo assim, anda piscis Sabia, vem cá também A Todo Mundo eu dou piscis Perguntando por meu bem Tendo o coração vazio Vivo assim, anda piscis Sabia, vem cá também Tu que andas pelo mundo Sabia, tu que tanto já voou Sabia, tu que para os passarinhos Sabia, alivia a minha dor Sabia, tem pena de Sabia, diz por favor Sabia, tu que tanto andas no mundo Sabia, onde anda meu amor Cavalo de pau Cavalo de pau Sabia, tem pena de Sabia, diz por favor Sabia, tu que tanto andas no mundo Sabia, onde anda meu amor Sabia, a toda mmbroca Sabia, Foods China Sabia, tu que tanto andas no mundo Sabia, também amad welcome Horrosto em dia 佐 manual e mhi Enquanto nós Bet beer A todo m comece Ana TV Conhecer uma exemadra Obrigado.